A atualização do Brawl Stars chegando e você vai ganhar de graça na faixa o novo Brawler do Brawl Stars O novo Brawler roubado que tá animal, mas mano, tá muito AP Quer saber como você vai conseguir o seu Brawler novo antes de todo mundo no primeiro horário da atualização? Se liga só aqui no canal Bruno Crash Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Brawl Stars, mano Queria muito trazer mais um vídeo de Brawl Stars com atualização Vocês vão ver aí muitas novidades, tem muita novidade nessa atualização que tá chegando É, era pra ter saído hoje? Era Mas calma, 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 quer dizer, todo mundo achava que ia sair hoje Mas a gente pode ter aí o mais rápido possível Quem sabe amanhã, quem sabe depois Bom, depende muito, mas eu chutaria de repente que chegaria muito rápido Mas bom, vamos saber tudo a respeito dessa atualização E também mostrar pra vocês aí sobre as novidades Vocês já estão vendo aí na tela O novo Brawler do Brawl Stars 8-bit Famoso 8-bit, mano Muito legal É um fliperama, mano Muito legal mesmo, mano Animal ovos Tô rodando ele aqui pra vocês verem Detalhes maravilhosos, mano Muito legal Até a tomada lá atrás Tá perfeito Adorei ele É meu novo Brawler favorito Não tem jeito Não tem jeito Pra quem já jogou Videogames antigos aí Cara, eu comecei na Atari Cara, é maravilhoso, mano Ter um Brawler desse aqui, cara Bom, e ele não vem aí só com essa cor aqui que você tá vendo Sim, ele tem ainda uma skin diferenciada Olha essa skin, mano E você vai ganhar ele de graça, rapaziada De graça Na atualização Você simplesmente vai precisar chegar Ou já ter chego a 6 mil troféus Olha lá Aqui no caminho dos troféus Na hora que você chega em 6 mil Agora a recompensa que você vai ter Vai ser aí o nosso queridíssimo 8-bits Vai liberar aí o 8-bit Pra você poder pegar e jogar com ele Então chegou em 6 mil troféus Você libera ele E tá GG, mano Bom, o 8-bit Eu até deixei aqui pra gente poder conversar a respeito Ele dispara vários raios lasers Vocês vão ver aí consecutivos O super dele é um amplia dano É como se você colocasse um videogame no meio da tela Ele tem um raio E vai ampliar o dano em 30% Se você tiver com ele Até o nível 9 No nível 10 Você ganha o super O poder estrela, na verdade O poder estrela dele Aumenta em 50% O raio de alcance aí Do amplia dano É isso mesmo Então vai melhorar Ah, e o raio do amplia dano Vai também funcionar para os seus parceiros Se tiver todo mundo dentro do amplia dano Meu amigo Vai dar dano 30% maior Nos seus adversários É uma doideira Vamos lá então Para jogar aqui no combate Que eu quero ver qual vai ser a ideia Bom, vamos mostrar aqui como funciona Vamos falar também Olha o tiro dele São raios lasers E você vai vendo o barulho Está muito bonito Uma questão importante sobre ele Ele é devagar Então tem que ficar ligeiro Não pode errar dano Não pode se colocar em situação complicada Tipo aqui Aqui a gente está em uma situação meio complicadinha Tem que ficar ligeiro Porque se ele vier para cima Aí tem que ficar esperto com isso Aqui a gente já pode ir para cima Do nosso amigo E já pegar Olha, quase hein Tem que ficar ligeiro Não pode dar brecha não E aí o dano É muito legal O barulho do dano dele São raios lasers Eu quero pegar Para mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo aqui Beleza Eu quero pegar o super Para poder mostrar para vocês O aumenta O aumenta dano Vamos ver se eu consigo pegar ali Será que vai dar tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim, agora sim Agora sim Eu consigo colocar aqui a torreta Olha lá É um videogame Mano, vocês estão vendo aí Um videogame E ele dá mais dano Quando está aqui dentro Então é muito legal Olha, aqui ele pode até dar o super aqui Que ele me mata Se ele me desse o super ali E olha o tamanho dele Já no nível 10 Muito grande o tamanho aí Do alcance Do Opa Já levamos ali Opa Já levamos ali Estávamos no No aumento ali de dano E conseguimos levar aí O combate É claro Aqui é bot Mas a ideia é mostrar A funcionalidade dele Mano Muito legal Cara Muito legal mesmo Ele tem aí Já um poder Estrela Que é o poder estrela É O amplia dano O amplia dano Ele Coloca 50% a mais Aí o A área de De amplia dano Normalmente aí Ele é um pouco menor Ele é 50% menor Mas Cara É bonito demais Bom Outra novidade Que vocês vão saber Além é claro Do 8-bit Até deixei aqui Para a gente ver São as novas skins A primeira skin Que eu falei para vocês É a skin aí Do 8-bit Deixa eu até sair daqui Para você ver Essa aqui é a skin clássica Do 8-bit O normal dele É o outro É o azul Deixa eu até ver Ah não está aqui aparecendo Que doideira É esse aqui O azul Beleza Essa é a skin tradicional E aquela lá é a skin Que vai vir opcional Depois Para vocês Na loja Outros brawlers Que apareceram aí Com mudanças A Piper Olha a Piper Como era E olha a Piper Como está A azul E a rosa Normalmente Na verdade Ela teve várias outras mudanças Ela passou por uma rebodelagem E tal Mas a skin rosa Está linda demais Também Está com uma presilha No cabelo ali também Mudou ali algumas coisas Até Ficou mais bonita Também Ficou mais bonita E essa é a skin Da Piper Outra skin Que muita gente pediu É a skin Da Tara A skin da Tara A gente tinha essa Tara aqui E agora teremos Essa Tara aqui Muito bonita Bonita Demais A Tara nova Ali ó Que beleza Tara azul A outra skin Que eu queria mostrar pra vocês E essa skin Muito esperada Por muitos A skin Do Leon Mano Vamos lá então Mostrar pra vocês A skin Do Leon Que é essa aqui O Leon Tubarão Leon Leon Tubarão Meu amigo Olha como Tá bonito Ali o zíper dele É um peixe Vocês viram ali Leon Tubarão Tem ali os detalhes Do nariz Tem até uma machucadinha Aqui do lado Eu não sei como chama Aquele negócio Do Tubarão O rabo Do Tubarão Zica demais Tá lindo Demais Aí o Leon Fora que ele tá Totalmente treízo Tá bonito O negócio tá bonito Demais Bom Vamos jogar uma com o Leon Aqui só pra poder mostrar Pra vocês Como tá E a gente já volta Pra vocês verem Vamos lá Bom é isso Vamos lá então Jogar com o Leon Tubarão Esse eu faço questão De jogar com vocês Pra vocês verem Vocês verem como tá Bonito o Leon Tubarão Olha os detalhes Dessa skin E olha como ele é Muito mais rápido Do que por exemplo O nosso queridíssimo 8-bit ali Que a gente acabou de falar Bom Lindo demais Mano Olha aí Vamos ficar ligeiro Olha o Tubarãozinho Zica da baladas Vamos ficar ligeiro aqui Não tomar dano de bobeira E a gente gruda Quando preciso aí Pra poder matar O nosso amigo Bom Opa Aí A rosa 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 Vamos lá Vamos ficar ligeiro aqui Daqui a pouquinho Eu vou Agora eu vou usar meu super Vou matar lá em cima 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 Opa Opa Já matamos os dois ali Quase que deu ruim Por causa das bombas do Nosso amigo lá Do Do Bo Tá lindo demais Mano O Shark Shark Leon Leon Tubarão Mano Maravilhoso Mano Muito legal Gostei mesmo Tá bonito O bicho Tá bonito Já estamos com 7 Tá muito legal Já estamos bem aqui na fita Não tem como perder Né meu amigo Aí ó 8 E aí a gente vai testando aqui Pra ver onde que ele tá O nosso amigo Ah tá ali ó Ih é um amigo bot Vamos deixar aqui o dano Sem o dado Vamos sem o dado ali Já era Já era Não tem jeito O Leon Tubarão Venceu Manos Bom A atualização tá chegando Como vocês sabem Já tá pra chegar Tá na portinha E tranquilão Teve muitas alterações Visuais De Brawlers Muitas alterações De rotação Nos mapas Também É Questões quanto ao Pique Gema Futebral Combate Cara Tem muita mudança Pra chegar Tem muita coisa legal Mas eu vou fazer um outro vídeo Falando disso daí também Porque tem bastante Outras coisas Acho que isso daí Eu vou falar Quando vier A atualização Eu faço um vídeo Mostrando a atualização Toda em detalhes Com todos os outros Itens também Mas hoje eu queria mostrar pra vocês O novo personagem E as novas skins Do Brawl Stars É isso Assim que sair a atualização Você já consegue Se você tiver 6 mil Troféus Buscar aí Seu 8 bit Muito bom Mano Tá bom demais O novo Brawler No OP Do Brawl Stars Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Deixe o seu like Se inscreve no canal Pra mais vídeos De Brawl Stars Ranch Wars Clash of Clans Clash Royale Tem muito jogo Pra vocês Beleza? Então é isso Manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Três Tchau 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 Tchau.